Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, segunda-feira de carnaval. Vamos falar de saúde e bem-estar para todos vocês. Veja os principais destaques de hoje. No Bande Mulher, dessa segunda-feira de carnaval, saúde e bem-estar. Você sabe o que é hiperhidrose? Problema causa desconforto pelo excesso de suor. Você vai saber como fazer o tratamento correto e conhecer mais sobre a doença. Já pensou em comer uma coxinha saudável com sabores como jaca? As coxinhas fit ajudam no emagrecimento, sem perder o prazer de comer um delicioso salgado. E que tal um churrasco nesse carnaval? O especialista em cortes vai dar dicas de como preparar a carne perfeita para o feriadão. E aqui no estúdio eu recebo o Gabriele Mahamud para falar sobre empreendedorismo saudável. E o Arthur da Global Vita para falar sobre a corrida de rua das mulheres aqui em Curitiba. Vai acontecer logo, logo. E ainda a bailarina Luana Zeglin para falar sobre os benefícios da dança para o nosso corpo. Isso e muito mais hoje aqui no Bande Mulher. Eu sou Gisele Soares e começa agora o Bande Mulher de segunda-feira de carnaval. E olha só, a hiperhidrose é uma condição que provoca suor excessivo, na qual os pacientes podem transpirar muito, até mesmo em repouso. E agora você vai saber quais são as principais causas e como pode ser feito o tratamento. A gente acompanha juntos aqui na tela. Desde muito jovem, o suor excessivo no rosto é algo que coloca Valdete em situações embaraçosas. Quando estão em festa, às vezes quando a gente está dançando, né? Ou se exercitando bastante. Usar muita maquiagem e se arrumar para festas, então, nunca foi tarefa fácil. A influência, né? Sempre tem que estar com o lencinho na mão ou com uma toalhinha para não estar escorrendo. Às vezes a gente está até... a gente não. Às vezes eu estou fazendo alimentação, daí se estiver transpirando muito, você tem que estar sempre cuidando para não cair na alimentação, porque daí fica legal. O suor é uma condição normal do nosso corpo, que ajuda a manter a temperatura dele estável. Mas só deve ser visível quando praticamos atividades físicas ou estamos em situações de nervosismo e medo. Se é exagerado e traz esse tipo de incômodo à pessoa, é preciso sim procurar a ajuda de um especialista. Eu não cheguei a procurar nenhum médico ainda, porque isso, apesar de me incomodar, não era minha prioridade. Eu tinha outras coisas. Pretendo ainda futuramente, mas por enquanto ainda não. Quando esse suor, ele sai do normal, quando ele passa a te incomodar, quando você começa a suar em lugares, habitualmente, que você não suava antes. Na mão, na axila, a ponto de transparecer para outras pessoas e te limitar ali em algumas atividades. A hiperhidrose é uma doença que tem tratamento e ele não é necessariamente cirúrgico. As regiões do corpo que geralmente são mais afetadas são as palmas das mãos, o rosto e as axilas. Antes da cirurgia, a gente tem cremes, a gente tem remédio para tomar, a gente tem a aplicação de toxina botulínica. Muitas pessoas conhecem isso como estética, mas é assim, muito legal para tratamento de hiperhidrose em axila. E também a gente tem a cirurgia, que é excelente em muitos casos. E seguir um tratamento como esse pode melhorar em todos os aspectos a vida desses pacientes, desde a parte profissional até atividades sociais e relacionamentos. Ele começa a incomodar a pessoa e depois você começa a ver isso afetar na qualidade de vida. Até nos hábitos, o que é essa pessoa? Tem pessoas que suam na axila, que param de frequentar festas, param de ir em reuniões. Nas mãos, param de ter convívio social, não conseguem mais cumprimentar uma outra pessoa ou fazer uma prova. Então, tem um impacto social muito grande e muitas pessoas demoram para vir fazer o tratamento. Porque acham, ah, não tem o que fazer. E, pelo contrário, tem muita coisa para ser feita hoje em dia. Gente, agora é hora de suor de forma saudável. Isso mesmo, é hora de falar sobre a corrida da mulher que está chegando. Faz bem principalmente para o corpo, mas ainda para a mente, porque são muitas mulheres. Em torno de 3 mil mulheres estarão presentes nesse próximo final de semana. E quem fala sobre isso comigo é Arthur. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Gisele. Queria fazer um convite para todo mundo que está aí escutando, para que venha participar da Corrida da Mulher. A gente está indo para 18 anos esse ano já da prova. E a gente está na reta final de inscrições, né? Sim. Para que venham todas lá estarem presentes com a gente lá na Expo, acompanharem os bate-papos, né? Que a banho de mulher vai estar lá presente. Conhecer um pouco mais da história da Gabi, que está aqui, que vai ser embaixadora da prova. Sim, Gabi, seja bem-vinda também ao nosso programa. Obrigada, Gisele. Você que foi uma das escolhidas para ser embaixadora da prova, porque você tem uma história sensacional, principalmente sobre empreendedorismo social, né, Gabi? É isso. Eu, em um determinado momento da vida, vi que eu não me encaixava mais no perfil de uma profissional convencional e resolvi empreender e construir minhas próprias oportunidades sozinha. Conta para a gente como foi essa construção, como que você teve a ideia e você conta o nome do seu projeto e como ele funciona, que vocês vão se apaixonar e parabéns pela ideia. Obrigada. Bom, na verdade, hoje são quase três empresas diferentes. Tem o blog, que foi de onde tudo começou. Então, eu acabo dividindo um pouco de informações sobre alimentação saudável, estilo de vida consciente, de consumo consciente, também na internet, no Instagram e no blog. E disso acabaram surgindo duas outras empresas. A primeira é o GoodTrack, que é um projeto social, funciona como uma empresa social, em que a gente usa comida que seria desperdiçada para fazer comida para moradores de rua. E aí, nesse processo, a gente ensina os voluntários como consumir de forma mais responsável. E agora, mais recentemente, a gente lançou uma granola, que é feita com maçãs que seriam desperdiçadas também. E é o primeiro produto da América Latina feita nesses moldes. E tem já outros produtos para serem lançados ainda esse ano. Eu não posso contar ainda. Sim, é segredo. E quando a gente fala, principalmente, como a Gabi falou, de alimentação saudável, é por isso que ela foi uma das escolhidas pela Global Vita para representar também essa corrida da mulher, né? Exatamente. A gente buscou uma história que pudesse inspirar as participantes a buscarem seus próprios sonhos. Eu acho que não tem só a ver com a narrativa da prática do esporte, mas muito a ver com o empreendedorismo social que ela traz. Eu acho que a história de vida, uma hora, ela vai poder contar um pouco mais também. É muito bacana e que a gente acabou ficando muito sensibilizado. Então, assim, eu acho que não só como a Gabi, como embaixadora, mas todas as outras histórias que a gente busca, nós temos o principal interesse de estimular as pessoas a se inspirarem realmente, a buscarem suas próprias ideias, seus objetivos. E a Corrida da Mulher tem como pauta principal trazer isso. Até por isso que a gente acabou criando a campanha Corra com uma Mulher. Correr com uma mulher tem muito mais significado do que a prática esportiva. A gente tem acesso a histórias de mulheres que têm três empregos, cinco filhos, quatro filhos, né? E estão ali ralando todos os dias para, enfim, praticar o esporte, cuidar da saúde. E a nossa ideia é poder mostrar um pouco disso e como que isso pode transformar a vida das pessoas, né? Então, ela traz para a gente bastante desse resultado, assim. Acho que foi uma escolha bem bacana para essa edição da Corrida da Mulher. É, e quando a gente fala principalmente de segunda-feira, né? As pessoas sempre querem começar a fazer alguma coisa na segunda. E a corrida é uma coisa que começa a fazer uma vez, as pessoas não querem parar mais, né? E tem crescido muito o número de mulheres, né? Tem. Hoje, como você falou, na segunda-feira é o dia de fazer os projetos, né? Mas os projetos não se começam na segunda. Os projetos, quem vai terminar, ele começa na sexta, né? Que é o dia mais difícil. Mas o número de mulheres hoje tem crescido muito, né? A gente olhando dentro do nosso cenário de eventos que nós organizamos, está com cerca de 52% de todo o nosso público é mulher. Por isso que a gente tem bastante corridas de montanha, corridas difíceis. Então, a gente está vendo que é um volume bem expressivo, é um público que está vindo cada vez mais para essa prática. E por isso que a gente busca projetos, né? E serviços que sejam especiais para esse público que atendam a essa nova demanda. Então, acho que a tendência é crescer cada vez mais, né? E essa diferenciação de, ah, homem pratica corridas de longa distância, ou corridas de trilha, isso não é mais uma realidade. Hoje, a gente vê isso em todos os públicos. E é isso que a gente tem tentado deixar cada vez mais abertos os nossos eventos para isso. Então, com serviços específicos para essa demanda. Sim, essa demanda vai crescendo cada vez mais e acontece nesse final de semana. Então, são dois dias de evento, sábado e domingo, né, Arthur? Exatamente. Explica para nós. Bom, a gente já tem um modelo um pouco inovador aqui em Curitiba. A Correira da Mulher foi um dos primeiros eventos a trazer a proposta de Expo. A Expo, o que que é? Um dia antes do evento, no dia 9 de março, lá no hotel do Farpoint Sheraton. A gente tem uma série de ativações dos patrocinadores do evento. A gente montou um espaço com daycare para as mulheres. Então, o que é o daycare? São serviços de atendimento específicos para ela. Massagem, reflexologia, podologia. Vão ter ações também de cuidados com a beleza, bem-estar. A própria Gabi vai estar lá com a granola dela. Vocês vão poder experimentar, que é muito gostosa. A gente vai estar lá, inclusive, com o talk show muito bacana com vocês. Então, com uma grade de palestras, tratando desde temas como empreendedorismo, saúde. E uma série de assuntos relacionados ao dia a dia da mulher. Então, assim, é uma plataforma de experiência para fazer dessa proposta do evento um dia ainda mais especial para a mulher. Essa que foi a grande ideia da Expo, né? E aí ela vai lá, ela já pode buscar o kit dela, curtir um pouco essas interações com os parceiros que a gente traz. E no dia seguinte, no dia 10, nós temos a Correira da Mulher, que vai sair em frente ao Shopping Milho. Então, aí lá vai ter também outras diversas ações acontecendo, massagem, a prova em si. Então, é um final de semana completo ali de experiência pensado para elas. Então, ó, você pode estar aí de férias, de folga, né? Segunda-feira de carnaval, tá curtindo a praia, tá curtindo a família, mas ainda dá tempo de se inscrever. Corre se inscrever que faltam poucos dias. É, e agora chegou o momento de falar de alimentação saudável com a Vida Leve. Que suco detox faz bem, todo mundo já sabe. Mas dá um pouco de trabalho para preparar as frutas, couve, gengibre e ainda mais variar os sabores. Calma, a Vida Leve, sempre pensando em tudo com muita praticidade e sabor, criou o kit com 30 sachês ultra congelados de suco detox. A gente vai acompanhar agora no VT. Pode rodar. Olha o lugar delicioso que eu estou hoje, aqui na Vida Leve, junto com essa fera no segmento da alimentação saudável, que é a Elaine. Com certeza você já conhece, traz aí grandes oportunidades para quem quer emagrecer de forma rápida, tranquila, segura e super saudável. Bom, vocês devem ter escutado falar na dieta do metabolismo acelerado, mas hoje nós vamos contar um pouquinho dessa dieta com um cardápio diferenciado. Elaine, conta tudo pra gente. A verdade é que elimina até 10 quilos em 28 dias. Isso mesmo. Esse é o resultado, é o resultado real de uma dieta que nós desenvolvemos há dois anos. Nós já colocamos em prática com mais de 30 mil pessoas, 8 mil pacientes com sucesso com esse resultado. Claro que a gente sabe, barriga, e aqui a nossa proposta sempre é vender a verdade e o resultado. Certo. Essa dieta sempre deve ser aliada à atividade física. E eu entrego pra você a cada 3 ou 4 dias, tudo prontinho pra você ir consumindo durante a semana. Acho bacana, então fica fácil, né? Muito. Não precisa se preocupar com nada. Com nada. Com nenhum momento do dia com alimentação, é isso? E ela é uma dieta, uma alimentação que inclui a... Isso, o que está incluso? Está incluso as consultas e reconsultas nutricional. Então, o paciente vem toda semana a uma das nossas lojas, recebe acompanhamento matricionista e faz exame com bioimpedância. Uau! Porque o objetivo aqui não é só perder peso. É perder peso e manter a massa magra. Porque se eu consigo fazer com que você perca peso e mantenha a massa magra, é só assim que ativa o teu metabolismo. Ou seja, ao final da dieta, você não vai fazer o efeito sanfona, que é aumentar e diminuir de peso pela avaliação calórica. Então, porque a tua composição corporal mudou. Preste atenção, dieta do metabolismo acelerado de verão. O cardápio muito fácil. O próprio nome já diz, né? Acelerado, é rápido que você vai emagrecer com saúde. Aproveita a grande oportunidade. Vai comer, você vai se apaixonar, vai adorar. Não vai ficar mais passando aí medo de nada, né? Sem preocupar com nada. Com nada. Vida leve é pra você. Aproveita. Muito bem, muitas dietas. Tem kits de suco detox, tem dietas personalizadas também. E como a Elane mostrou pra nós ali, a dieta do metabolismo acelerado. Aproveita. Você que tá esperando passar o carnaval, esse é um momento especial. Anota aí, tenho certeza que tem uma bem perto de você. Terminando o carnaval, já entra em contato com a Vida Leve e começa a ter uma vida mais leve, mais saudável. E mais do que isso, alimentações rápidas e práticas pra todos os dias do seu cotidiano, do dia a dia também. Entra em contato agora, Vida Leve, dietas saudáveis. E a gente continua falando sobre saúde e bem-estar. Eu tô conversando com o Arthur da Global Vita e também com a Gabriele. Nós estávamos falando sobre a Corrida da Mulher. Então, vamos fazer mais uma vez o convite pra vocês. Acontece nesse final de semana. Eu estarei lá, a gente vai estar com um talk show muito legal do Banho de Mulher pra todas as mulheres que forem até lá. E como você tava falando, muitos serviços gratuitos, né? Exatamente. A maior parte dos serviços são gratuitos pra todas as pessoas. Então, a Expo não é uma ação exclusiva pra participantes. Isso, inclusive, indica que tragam a família, tragam os filhos, tragam o marido. Convidem as amigas, né? Que vão poder aproveitar ainda mais esse momento. E todos os serviços vão estar lá disponíveis. As marcas aproveitam essa plataforma, que é a Expo da Coisa da Mulher, pra realmente ativar os seus produtos, poder contar um pouco da sua história. Então, todo mundo que estiver lá presente vai poder aproveitar esse momento, né? Um dia todo ali de ações, de cuidado com a saúde, de cuidado com a mulher. E eu acho que o mais bacana realmente é procurar essa programação ali do talk show, pra que possam também buscar palestras que sejam de acordo com os temas que elas querem saber. Seja saúde, seja empreendedorismo feminino, sejam histórias inspiradoras. Eu acho que todo dia vai ser um dia especial pras mulheres que quiserem estar lá presentes, inscritas ou não inscritas. Com certeza, o dia todo acontecendo. Vai ter o momento também da Gabi, que vai falar com a gente. Gabi, agora eu queria que você contasse um pouquinho da sua história também, como você falou assim, para tudo eu vou ajudar muitas e muitas pessoas. Você vem ajudando muitas pessoas carentes aqui em Curitiba, né Gabi? É o que dizem. Bom, eu me formei como arquiteta. Desde a faculdade eu sabia que eu não ia trabalhar como arquiteta, mas que eu queria trabalhar como urbanista. Porque desde que eu tinha sete anos eu falava que ia ser presidente para mudar o mundo. Bem pouco ambiciosa a criança. Mas está fazendo um pouquinho dessa mudança. Estou fazendo. Contornei ali a vida política, mas estou tentando. E aí o blog acabou acontecendo meio que por coincidência. Eu fui morar fora, engordei, comecei a correr. E por causa da corrida eu comecei a me alimentar melhor. E descobri várias coisas que ninguém conta para a gente. Tipo o impacto da farinha refinada no organismo, açúcar e tudo mais. Eu falei, meu, por que as pessoas não falam sobre isso abertamente? Porque esse tipo de informação não chega até a gente. E comecei a dividir algumas receitas minhas, porque minha família, como boa família mineira, cozinha super bem. E eu estava cansada de comer comida ruim na rua. Eu já era vegetariana na época. E aí fui descobrindo intolerância à lactose. Depois, mais para frente, alergia ao glúten. E eu, com meu paladar super crítico, não ficava satisfeita com o que eu comia na rua. Então comecei a dividir algumas receitas na internet. Começou a crescer e, como eu sou arquiteta, tinha um cuidado estético para o blog, para toda a identidade visual. E aí uma editora me chamou para escrever um livro de receitas. E aí, quando eles me convidaram, eu decidi que eu ia parar de dividir a energia, porque senão nenhuma das duas coisas ia crescer como eu gostaria. E resolvi assumir essa vida na cozinha, digamos assim. Só que é óbvio que no blog a gente sabe que está ajudando pessoas e tudo mais. Mas é muito difícil você ter noção do impacto que você está fazendo do outro lado. E eu precisava fazer alguma coisa mais palpável, mas que eu realmente colocasse a mão na massa. Eu já era voluntária do Teto na época, que é uma ONG mundial já. E eu tinha noção de quanta desigualdade acontecia, bom, no mundo, né? Mas ali dentro da comunidade que a gente estava, ficava muito visível para mim como a alimentação era um ponto importante também. E aí que veio a ideia do Good Truck, porque a minha mãe já tinha tido restaurante. Então eu sabia quanto desperdício tinha de um lado, quanta gente precisando de alimentação de qualidade do outro. Isso aí é uma questão de logística, né? Vamos conectar essas duas pontas. E aí veio a ideia, mas óbvio que pela legislação não dava para ser desse jeito tão simples. E aí a gente acabou adaptando. E hoje o projeto, a gente serve pelo menos 300 refeições todo mês. Já há dois anos. E em março a gente também sempre faz uma ação especialmente com mulheres. Então é bem especial. E através disso meu trabalho foi crescendo. Acabei indo participar de um evento na ONU, na Dinamarca. Que foi quando surgiu o projeto da granola. Que não era exatamente a granola, mas a gente adaptou para conseguir colocar o produto no mercado. E assim as coisas têm acontecido. Com bastante trabalho. Parabéns principalmente por inspirar muitas pessoas. É por isso que ela faz parte da Corrida da Mulher. Interessante. Exatamente. Acho que essa história inspirou bastante a gente. É bonito ver uma pessoa que vai atrás dos sonhos, né? Eu acho que quando a gente olha essa envelopagem de uma pessoa que realmente foi, teve uma ideia e sabe, está cumprindo com isso. Para nós é muito bonito poder dividir isso com as outras pessoas. Falar, é possível. Quando você tiver um sonho, quando você quiser fazer alguma coisa, vá atrás. O primeiro passo é correr atrás e é fazer acontecer. E é isso que a gente acabou enxergando na Gabi. Nós conhecemos também há pouco tempo. Mas viu que é uma pessoa muito especial, que desenvolve um trabalho muito bacana. E que tem uma relação direta aí com aquilo que a gente quer transmitir com a Corrida da Mulher. Então, essa foi um pouco a proposta de quando nós a convidamos para ser embaixadora do evento. Felizmente ela aceitou fazer parte desse projeto. Sim, então a gente vai repetir o convite para todos vocês. No sábado acontece a Expo. Conta para nós o endereço. Vamos lá. A Expo vai acontecer no Hotel Four Points Sheraton. É na 7 de setembro, das 9 da manhã às 8 horas da noite. Então é um dia inteiro de ações. As mulheres que já estiverem inscritas, é lá que você busca o kit de vocês. Quem não estiver inscrito também está convidado. Voltamos a dizer, vão ter várias ações dos parceiros. Gabi com a granola lá. A Renault vai estar fazendo exposição de carros. Vai ter talk show da Band Mulher aqui lá presente, com vários temas aí de interesse para vocês. Enfim, é um dia todo lá de experiências. Agora a gente está na reta final de inscrições. Então corre lá, né? Imagino aí que tem poucas vagas. Talvez não passe mais um ou dois dias aqui para frente. Em torno de 3 mil vagas. É a mulher que estava me contando, né? É muita gente mesmo. E eu sou uma das 3 mil que vou estar lá participando da corrida. E também o sábado, o dia todo na Expo. Fica o convite para vocês. Estarei lá comandando o talk show. A gente pode se encontrar principalmente para trocar informações. A Gabi está lá também. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês, Gi. Até sábado na Corrida da Mulher. Estaremos todos lá prontinhos para aproveitar os dois dias especiais que a Global Vita preparou para todos nós. Exatamente. Muito obrigada, Gi. Obrigada pela sua presença também. E olha só, gente. A gente continua falando sobre vida saudável. Agora falando sobre coxinha. Já imaginou comer uma coxinha de cenoura com jaca? Isso mesmo. Ou então de espinafre com brócolis e queijo tofu? Essas são novidades para quem tem alguma restrição alimentar e precisa adaptar a alimentação. Foi assim que o empreendedor criou as coxinhas fixas. Pode rodar. Júnior é empresário e triatleta. Há cinco anos, viu a sua vida mudar completamente ao descobrir uma intolerância alimentar, a intolerância à lactose. Ao tirar o leite da sua dieta à sua disposição, melhorou muito. Mas mesmo assim, ele ainda sentia falta de encontrar opções saborosas no mercado. E foi no ano passado, por conta dessa dificuldade de encontrar coisas saborosas, que o Júnior pensou em ele mesmo criar receitas para agradar não só a ele, como todas as inúmeras pessoas que hoje sofrem com algum tipo de intolerância alimentar. Ele pensou em um item que ele sentia muita falta de comer. E também, vamos combinar, que é uma paixão nacional. E é por isso que ele criou todos esses tipos de coxinhas que vocês estão vendo agora. Aqui você encontra coxinha sem lactose, coxinha vegana, coxinha sem glúten, coxinha fit, coxinha low carb. Tem para todos os gostos, né? Tudo isso aí. A gente tem uma variedade muito grande para todos os públicos, né? A coxinha, como você falou, é uma paixão nacional. Então, estava muito difícil achar um produto, uma coxinha sem lactose no mercado. Então, tinha muito essa dificuldade. E hoje a gente tem essa grande variedade aqui para o público vegano. Para quem quer comer uma coxinha doce também, a gente tem as coxinhas sem lactose. E a gente está sempre buscando trazer novas receitas para o mercado. Então, a salgateria aqui, ela está sempre buscando novidades nesse ramo. Essas aqui já chamam a atenção. Sim. Beterraba, eu diria. Isso. Aqui nós temos, então, é uma massa de espinafre recheada com frango temperado. A beterraba. Daí a gente tem as veganas, que é a coxinha de jaca, que hoje é a mais vendida. É jaca com cenoura, né? É jaca com massa de cenoura, mas a jaca, ela não é a jaca doce. Todo mundo tem essa restrição. Ah, não quero de jaca porque é doce. Não é. Ela tem a textura até melhor que a de um frango. Daí nós temos a de moqueca de palmito, que é uma moqueca preparada com pimentão. Essa aqui, que ela é empanada no coco. Daí nós temos a coxinha, que é a mexicana, que é essa aqui. Agora a gente vem para cá. Então, coxinha mexicana e qual é a outra? Mexicana e a outra é a espinafre com massa de brócolis e tofu. Essa daqui é a sem glúten, que ela é também uma criação nossa. Ela é massa de aipim e daí ela tem o recheio de carne seca. Sem glúten, então, não vai nenhum tipo de farinha de trigo. Como que faz a massa? A massa, ela é feita com aipim temperado. Essa é uma maravilha. Temperado com carne seca, cebolinha, tem um toque de salsinha. Essa é também a nossa campeã de vendas aqui. E essa vai muito bem com chope. Posso experimentar, então? Pode. Gente, não sai daí que no próximo bloco você vai aprender a fazer uma receita tailandesa saudável também para aproveitar nesse dia de carnaval e tem também dança aqui no Banho de Mulher. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Banho de Mulher e a gente continua falando sobre comida, mas comida saudável. Quero aprender a fazer uma comida tailandesa saudável. É muito prática, vocês vão conferir agora. É uma ótima alternativa, principalmente para quem quer aproveitar esse feriadão aí e comer bem. Pode rodar. A gastronomia tailandesa é muito famosa por utilizar ingredientes exóticos, mas algumas receitas são bem simples e a gente vai te ensinar uma delas hoje. O Lucas, que é gerente de uma rede de restaurantes aqui de Curitiba, ele vai nos ensinar a fazer o patai. É isso mesmo? É isso mesmo. O patai é um dos pratos mais tradicionais da Tailândia. E o que é o patai? É um macarrão de arroz com molho de tamarindo e amendoim, então é um prato que tem como característica principal o fato dele não ter glúten por ser um macarrão de arroz. E o agridoce por conta do molho de tamarindo. É uma delícia e realmente é um sucesso no mundo inteiro. O culinário tailandês é uma culinária mundial. Primeiro a gente frita a proteína, nesse caso a gente vai usar o lombo. Olha, para uma porção, para um prato, você vai pôr em torno de 70 a 80 gramas. É bem pouquinho de proteína, não precisa carregar muito. Bem prático então? Bem prático, bem prático. A comida tailandesa é conhecida por ser uma comida de rua. Um ovo, esse ovo vai ser flocado. Flocar ele vai além daquele ovo mexido que a gente está acostumado em casa. Deixa ele bem picadinho mesmo, tá vendo? É isso aí. Então depois de fritar a carne e dar uma flocada no ovo, vai colocar os legumes, né? No caso a cenoura e a cebola roxa. Tem que ter uma panela grande também. É, uma frigideira grande que a dona de casa tem em casa já consegue fazer. É claro que se for fazer uma porção maior, vai precisar fazer uma ou duas viagens aí, né? Agora ele acrescentou o alho frito. Também cebolinha. Isso, o talinho da cebolinha, né? Que dá uma crocância no prato, dá um verde também, né? E agora entra com o macarrão. Esse macarrão de arroz, ele já foi hidratado, tá? E aí depois que ele é hidratado, ele é colocado na frigideira para poder ser misturado aos ingredientes e pegar o sabor dos demais ingredientes. Se hidratado, como que funciona? Como que é feito? É na água fervendo, né? Alguns minutinhos ali, poucos minutos, coisa de 3, 4 minutinhos só para ele amolecer, porque o restante, ele vai chegar no ponto realmente na panela. E aí a gente vai chegando no ponto dele com água. Vai cozinhando, terminando de cozinhar o macarrão aí com a água na frigideira. E agora vai, por último, acrescentar o molho de tamarindo, que é realmente o toque especial do prato, né? Que nada mais é do que uma redução do molho de peixe, que é o namplá, que você encontra em qualquer loja de produtos orientais, com açúcar mascavo e a polpa de tamarindo. Aqui em Curitiba, a gente encontra essa polpa de tamarindo ali no mercadão. Agora finalizar o prato, né? A dona de casa pode escolher aí a melhor louça que ela tiver em casa, porque a apresentação é tudo, né? E aí ajeita ali no prato e a gente vai finalizar com alguns ingredientes ali para dar um charme no prato e um sabor diferente também. Aí ele vai colocar o moyashi, que é o broto de feijão, que também você encontra em qualquer mercado, tá? Finaliza colocando os ingredientes de preferência, que a dona de casa gosta mais também? Com certeza, acho que a culinária tem que ter essa liberdade, né? Mas tradicionalmente a gente coloca o moyashi, o amendoim, que dá uma crocância no prato muito interessante, né? E a cebolinha picadinha para dar aquele verdinho no prato que já é de praxe, né? E aí uma dica especial para finalizar, para quem gosta, é colocar um limãozinho também, que ajuda um pouco mais ainda no agridoce do prato. Depois de 10 minutinhos o prato já está pronto e é claro que eu não vou perder essa oportunidade, eu vou provar, né? Vamos provar então, né, Lucas? Com certeza, essa é a melhor parte de todas, né? É a melhor parte. Vamos lá então, deixa eu entregar o meu microfone aqui para o meu cinegrafista, o Bruno Moura. E a gente continua falando sobre vida saudável nessa segunda-feira aí, você que está aproveitando o carnaval e principalmente aproveitando para participar dos bloquinhos, a gente vai falar sobre dança no nosso programa hoje. Eu recebo a dançarina também, professora Luana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Seu parceiro de dança também, o Austin, seja bem-vindo ao nosso programa também. Muito obrigado. Quando a gente fala principalmente da dança, né? A gente fala da dança com relação aos exercícios físicos, mas mais do que isso, o quanto faz bem para a alma também, né? É verdade, a dança, além de ela ser um exercício muito completo, que a gente movimenta o corpo por completo, a gente tem essa questão de ser além do esporte, além do exercício. Realmente concordo muito com você, a dança alimenta a alma, faz muito bem para o nosso espírito, para a nossa mente. Então, é um exercício muito completo por isso, né? Então, eu indico para todas as pessoas fazerem dança, que realmente é maravilhoso, além de todos os benefícios de circulação, né? De fortalecimento muscular, emagrecimento, vários benefícios que a dança traz. Ela também traz esse sentimento de você se sentir completo realmente e você poder se expressar. Isso que eu acho muito bacana, a dança não é só exercício, ela é arte, né? Então, através disso, você consegue expressar uma ideia, expressar um sentimento, uma mensagem importante, que hoje em dia a gente vive tantas coisas, né? Tantas coisas acontecendo nesse mundo. Então, quando a gente pode também usar a arte para falar algo bom para as pessoas, para usar como ferramenta e como veículo, eu acredito que seja ideal. Sim, quando a gente fala principalmente de dança, não tem idade, né? Qualquer um gosta de dançar. Até as crianças pequenininhas adoram aproveitar, curtir atrás do trio elétrico também, né, Luana? É verdade. O carnaval, o pessoal fica bem soltinho, né? Então, eu acho que é um momento ideal, sim, um momento excelente para as pessoas irem se soltando mesmo. E claro que o ideal mesmo é procurar uma escola de dança, um estúdio de dança, né? Um lugar que você possa se aperfeiçoar, que você possa treinar com profissionais, mas isso que você falou com certeza, qualquer idade, né, desde criancinhas até terceira idade, todas as pessoas podem se mover e podem se expressar através da dança. Essa é a dica legal para vocês, hein? Estão curtindo aí o carnaval, o feriadão também, tem aquelas pessoas que dançam meio desengonçadas, aproveita e fala, vamos fazer assim? Vai para uma aula de dança, você gostou de dançar, você gosta de dançar? Vai praticar dança, aproveita, essa é uma ideia muito legal. E quando a gente fala de dança, tem vários estilos também, né, Luana? Sim, é verdade. Hoje até a gente vai fazer uma pequena demonstração para vocês, que é a de dança de salão, que é até uma modalidade que eu pesquiso há alguns anos, mas de um tempinho para cá eu tenho me aperfeiçoado um pouco. E o Washington é uma das pessoas que contribui muito também para o meu crescimento na dança de salão. Eu pratico várias modalidades, como danças urbanas, que é também o meu forte, jazz, contemporâneo, balé clássico, já fiz por muitos anos. E hoje em dia é bacana porque eu consigo aproveitar toda essa variedade de modalidades para trabalhar com dança. Então isso me faz uma bailarina versátil e com certeza tem contribuído muito para a minha carreira profissional. Muito bem, a gente já continua conversando porque eles vão trazer para a gente aqui uma apresentação especial para você se animar aí em casa também, mas a gente continua falando sobre saúde. Eu tenho um recado importante para conversar com vocês. Vamos falar sobre o programa de atendimento à saúde, o Família Mais. Acompanhe esse recadinho. Você tem algum problema de visão? Como catarata, miopia, ceratocone, glaucoma, astigmatismo, visão distorcida, múltiplas imagens, sensibilidade à luz ou quer se livrar dos óculos? Agora você pode se tratar. Mas como se você não tem plano de saúde e não consegue consulta pela rede pública? Agora nós temos o Família Mais, o programa de entendimento econômico do Hospital de Olhos do Paraná, criado para atender a sua família. Aqui você faz exames e cirurgias nas mais diversas especialidades oftalmológicas. Tudo executado por uma equipe de profissionais qualificados e com tecnologia de ponta. O que você está esperando? Escolha a unidade mais próxima de você. No Centro, Pinheirinho, Carmo, Pinhais, Campo Largo, Araucária e Fazenda Rio Grande. Ligue e marque a sua avaliação. 3156-8383. E aí o que você está esperando? Marque já a sua avaliação pelo telefone. 3156-8383. Repetindo, 3156-8383. Família Mais, muito mais saúde para todos da sua família. E olha só que alternativa muito interessante para quem gosta de vinhos e não quer sair de casa. É o delivery de vinhos. Pode rodar. Que tal receber o vinho para o jantar assim, na porta de casa? E não é qualquer vinho não. São aquelas garrafas que a Lúcia escolheu a dedo. Elas vieram de uma vinícola paranaense que já está há quase 10 anos no mercado. Mas só agora, a partir do ano passado, está apostando na entrega a domicílio. Ainda mais quando a gente recebe alguém assim, inesperado, que a gente não está programando nada. O que a gente faz? É só correr para o computador e fazer um pedido ali, rapidinho já faz a entrega. É bem mais tranquilo, mais rápido. De acordo com o enólogo da vinícola, como o público deles hoje é majoritariamente do eixo Rio-São Paulo, essa foi uma solução encontrada pelos produtores para incentivar o consumo local. E parece mesmo que está dando certo, viu? Sempre o vinho vai com bastante segurança. Então ele não sofre danos, ele não sofre alterações. E tem funcionado de uma maneira muito legal essa questão entre o pedido, a logística e o recebimento desse produto, desse vinho, para o cliente, na casa do cliente. O prazo de entrega é de três dias úteis, independente da quantidade de garrafas. E nas regiões de Curitiba, Quatro Barras e Campina Grande do Sul, o frete é totalmente gratuito. Ele pode escolher o local onde esse vinho vai ser entregue. Então, por exemplo, ele vai para um outro estado e queira que esse vinho não tenha essa necessidade ou essa preocupação de levar essa mercadoria, ele pode solicitar e vai para um período de férias, enfim, para veraneio, ele pode solicitar essa entrega no local que ele desejar. Agora não tem mais desculpas para receber os amigos em casa sem um bom vinho na mão. Jamais, com certeza. É muito mais fácil quando você tem alguma coisa ao alcance das mãos da gente que a gente consegue fazer um pedido ainda mais dessa forma. Você ter aquele privilégio de estar lá, sabendo que vai saborear um bom vinho e ter a entrega rápida. Isso que é importante e segura, que vai chegar tudo certinho para a gente. E a gente continua conversando sobre dança, aproveitar que segunda-feira de carnaval tem muita gente curtindo atrás do trio elétrico ou então aproveitando com a família também as danças. Estava explicando um pouco sobre os benefícios que você trouxe para a gente. Qual o estilo da dança que você trouxe? A gente vai dançar dança de salão, bem mais precisamente o Zuki, que é uma dança super bonita e as pessoas têm gostado cada vez mais de dançar porque a gente consegue encaixar em músicas bem populares, músicas atuais. Então é um estilo muito bacana, muito bonito e a gente vai demonstrar um pouquinho desse estilo hoje. E o Zuki é sempre em dupla. Isso, exatamente. Muito bem, então fique à vontade. O salão é todo de vocês. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E fica aí o convite também para todas as pessoas que quiserem dançar, procurarem um estúdio, procurarem uma escola, porque dança é vida. É verdade, dança é vida. Aproveita para curtir, aproveitar com a família toda, dançar bastante e hoje aprender um pouco mais do Zuki. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, solta o som aí, DJ. Tem que aprender a dançar também depois, né? A gente fazer uns passinhos aqui, aproveita para você experimentar também. Muito obrigada pela presença de vocês. Gente, olha só, você que está aí em casa, aproveitando o feriadão de carnaval, que tal preparar uma carne para um churrasco especial? A gente tem um especialista hoje aqui de carnes, que vai ensinar agora mesmo como fazer cortes perfeitos e corretos. Pode rodar. Oi, Gisele, tudo bem? Eu sou Roberto Barcelos, trabalho com carne há mais de 20 anos. E hoje eu estou aqui no Açougue Três Marias, em Curitiba, junto com o Getúlio, um açougueiro super experiente. E a ideia é a gente trazer um pouco do que está acontecendo no mercado. A evolução genética dos animais nos trouxeram a possibilidade de utilizar cortes do dianteiro para pratos de extrema riqueza. E a gente vai mostrar hoje três cortes, basicamente, o miolo da paleta, ou a paleta, a raquete da paleta e o peixinho. Para mostrar a flexibilidade que esses cortes podem ter. Para fazer um corte para a grelha, para o seu churrasco. Fazer um corte para a frigideira, como uma opção para o dia a dia. E também uma boa carne de panela. Mas isso tudo em função da qualidade dos animais. São animais super selecionados, cuidados desde a origem, desde o nascimento. E essa carne tem o chamado marmoreio, que é a gordura entremeada no músculo da carne. Então o primeiro corte que ele fez aqui, ele tirou a pontinha da paleta. Que é o miolo da paleta. E ele lembra o formato de uma picanha. E hoje a gente já pode vender esse corte pela qualidade dos animais como picanha do dianteiro. Porque de um lado ele preserva a gordura da peça. E ele é um formato triangular. E eu posso cortar steaks desse corte para fazer no churrasco. E você vai ter uma excelente opção de uma carne macia, suculenta e saborosa. O segundo corte da paleta vai ser um corte para bife. Seria uma excelente opção para o dia a dia. De um corte do dianteiro. Um corte da paleta, substituindo às vezes um corte de alcatra ou um corte de contrafilé. Sendo 20, 30, 40% mais barato do que o outro corte de traseiro que a gente está substituindo. Então são grandes opções para a gente usar no nosso dia a dia também. Bom, vamos lá. Então do primeiro corte, que seria a paleta, a gente conseguiu três variações. Primeiro para churrasco. Picanha do dianteiro. A segunda opção, como eu mostrei, o bife para frigideira. E a terceira opção seria a carne cubo, para fazer uma boa carne de panela. O segundo corte que a gente vai apresentar é a raquete da paleta. Cientificamente já foi provado que esse corte tem uma textura muito macia. É o segundo corte mais macio do boi. Só perde para o filé mignon o corte que a gente vai tirar em flat iron. Seria a nomenclatura dele em inglês. Então, como resultado final, a gente tem uma carne super limpa, um bom marmoreio e uma excelente opção para churrasco. E agora a gente vai mostrar o peixinho, que ele se assemelha muito no seu formato com o filé mignon. E a gente vai cortar ele no formato de medalhão. E esse é o resultado final que a gente tem, com o medalhão produzido de um corte até pouco tempo atrás, não nobre. É isso aí pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem essas dicas. E o Getúlio está à disposição de vocês aí para tirar qualquer dúvida e atender vocês com essa maravilha de carne. Gente, nosso programa de segunda-feira de carnaval fica por aqui. Lembrando que amanhã é dia de decora, então espero vocês para um dia bem especial amanhã também. Para vocês um bom carnaval, se beber não dirija e se hidrate bastante. Eu vou ficar por aqui tentando aprender a dançar aqui com o hosto. Vamos tentar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.